E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, de boa assim mais ou menos, né? Por quê? Mano, o negócio é o seguinte, vocês lembram que esses dias atrás aí andou dando alguns rolos aqui no canal porque eu fui tentar comprar uma moto vestida de mendigo. Vocês lembram que acabou dando até uma treta e tal? E tipo, já se passaram alguns dias, eu comprei a moto, a moto está comigo. Eu tinha recebido uma ligação uns dias atrás aí do ex-dono da moto querendo desfazer negócio porque ele simplesmente não gostou de ver a moto dele com outra pessoa. Mais ou menos isso, foi o que ele me falou. E hoje galera, eu tava ali embaixo brincando com o Jack, sabe? E aconteceu um negócio muito estranho, muito estranho mesmo que se eu não tivesse gravando, vocês não iam acreditar. Por quê? Eu tava brincando com o Jack na garagem bem de boa, né? Eu tava lá com aquela bolinha que ele gosta, eu tava jogando, o Jack buscava e tal. E quando eu fui ver, parou um carro na frente de casa. Eu falei, ah, beleza, deve ser o vizinho. E eu peguei e continuei ali brincando com o Jack, continuei brincando. E na hora que eu olhei pra rua, tinha um cara com a câmera assim, apontada pra mim, sabe? Desse carro. Mano, eu achei muito estranho. Eu fui lá correndo, abri o portão pra ver quem que era. Aí o cara pegou, mano, e deu linha. Ele vazou fora. Eu tenho quase certeza que é o ex-dono da MT-09 que veio aqui em casa. Eu tenho quase certeza. Porque, mano, ele saiu muito apavorado. Sabe quando o cara realmente não quer conversar com você? Ele, tipo, ele tava filmando e parecia um paparazzi. Mas eu não sou famoso a ponto de ter um paparazzi na porta de casa. É verdade. Então, mano, tá muito estranho. Ó, se liga aí. A hora que eu tava brincando com o Jack e aconteceu isso. Assiste essa parte do vídeo. Perdeu. E agora, hein? E agora, hein? E agora, hein? Ó, fica o ventinho. Ó, fica o ventinho. Vai. Ó, vai. Vai. Vai, Jack. Aqui. Dá aqui pra mim. Traz o ventinho. Jack. Dá aqui, ó. Aqui. Seu. Ó, 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 ó. Vai. 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 Aqui. Jack. Reste, tô rindo. Opa! O TV agora vem, hein? É aqui! Oi, o que você tá fazendo aí? Ô, malu! O que você cai, gente? E tipo, vocês viram aí que o negócio foi bem estranho E mano, eu tenho quase certeza que é o ex-dono da MT-09 Pelo vídeo aí, parece ser muito ele Só que como tava de carro, eu acabei não conseguindo ver Porque o vídeo parece que era fumê Eu acabei não conseguindo enxergar dentro do carro Mas, eu tive uma ideia, vamos fazer o seguinte Como eu tenho quase certeza que é o dono da MT-09 Vamos dar uma ligada pra ele, só pra gente confirmar Vai que ele fala que não é ele E as vezes a gente tá aí, pensando a coisa errada do cara Sem ter sido ele Vamos ligar pra ele pra gente ver Pra gente ver se foi ele mesmo que veio aqui E se foi, a gente vai ter que conversar, né? Bom, então, meu amigo Vamos ligar pra esse cara Vamos ver se é ele mesmo que veio aqui na minha casa E essa eu quero ver, hein? Jack, vem aqui comigo Quer vir? Beleza Vem aqui O Jack não quer brincar, gente O Jack não quer brincar, gente Deixa eu só ver o que ele vai falar Alô? Rafael? Alô? Isso Ô, mano Deixa eu te perguntar Você que tava aqui na frente de casa? Foi? Eu tava aqui, eu vou tirar uma fotinha sua, por quê? Gostou? O que que você veio fazer aqui na frente de casa? Ué? Eu fui filmar aí a sua casa E você fez a minha, ué? Mano, é ele mesmo Mano, mas... Qual que é a lógica, velho? Então por que você não esperou eu sair pra fora? Pra você pelo menos falar alguma coisa? Não, velho Você também vai ter uma foto não pra conversar Se eu fizesse conversar Eu tinha que tomar um café Ah, tomar um café Você pega Para aqui na frente de casa do nada A tarde E... Começa a filmar E não é nem homem que vai esperar eu sair pra fora Ele sai vazado Ah, você queria só uma fotinha minha? Você tá com o quê? Saudade? Não, eu só vim tirar as fotos Como você fez na minha casa Você foi lá e gravou usando a internet Eu gravei você humilhando uma pessoa Que chegou lá mal vestida pra querer comprar uma moto sua Coisa que não se deve ser feita com ninguém Né? Ué? Ué? Mas agora vim aqui na frente da minha casa Ficar me paparicando Tirando foto minha escondido Ué? E o que tá? Se você tava dentro do meu carro Eu fiz as fotos ali Se você quiser conversar Você vai com a rede Ah, sim Então... Então... Pega essas fotos Enfia naquele lugar então Pode deixar Eu faço isso, cara É? Não é pra escrever aqui? Você não queria fotinha? Não, então Eu vou fazer o que você fez Vou colocar na internet Ah, tá Daí você vai colocar o quê? Fui na casa do Mike 021 Andar de XJ6 E deu ruim? Você vai colocar isso? Na foto? Ué? Cara, você é muito folgado Você tipo Você mostrou a minha vida pessoal, tá ligado? Tipo A minha família Meus amigos Sabe? Porque eu sou muito reconhecido no André, né? Todo mundo veio falar comigo, cara Ué? Vou fazer igual você Eu não coloquei sua família no meio Nem seus amigos Ué? Mas você colocou a minha casa Você colocou a minha dignidade em perigo em risco Sua casa? Nem mostra onde que é a sua casa? Então por que você tá bravo? Porque você pegou e parou aqui na frente de casa Tirou a câmera pra fora Não sei se você tava gravando Tirando foto O que que você tava fazendo E você não teve nem coragem de esperar eu sair pra fora Eu vi tipo assim mais ou menos quem que era Mas eu não tinha certeza Por isso que eu tô te ligando já Pra saber se era você mesmo Porque mano É muita molecagem demais Tipo Então por que você não pegou e falou nada? Não, mas eu não fiz na intenção de divulgar a sua casa Até porque eu ofusquei o número do telefone O número do endereço da sua casa Ué? Vou ofuscar? Mano, é bobagem Eu vou fazer isso na sua Pode fazer então, ué Agora eu não sei qual que é a lógica Você pegar e vir aqui Fica tirando fotinha Ué, aí você faz isso Denebre a minha imagem Até minha namorada não quer mais nada por mim Por causa disso, cara Sua namorada não quer Porque eu sou um merda na internet Como que é? Sua namorada não quer fazer mais nada por você por causa disso? É, ué Você vai e demonstra na minha casa na internet Tipo assim Denebrei uma imagem Tipo, 10 vezes Denebrei uma imagem Eu vou ficar como? Mano, eu não denegri sua imagem Eu só fiz um teste aí Social aí com o pessoal E você foi a anta da vez Você foi a pessoa que não foi humilde Você não fez com o pessoal Você só fez comigo Não, eu fiz com o pessoal Que não saiu ainda na internet aí, sabe? Parece que você fez isso só comigo? Não, eu fiz só com você não Eu fiz com mais gente Só que eu acho que o piorzinho que apareceu até hoje foi você Mãe, eu posso falar uma frase que minha mãe sempre falou? Hum Chumbo trocado não dói, cara Chumbo trocado não dói? Ah, sim Não dói Então por que você me reclamando que eu tirei a foto da sua casa? Não, eu não tô ligando reclamando Eu tô perguntando que merda que você tava fazendo, entendeu? Pra que que esse diabo você quer foto daqui da minha casa? Ué, não tenho, não preciso É necessário pra você Preciso? A partir do momento que você tá me mostrando aqui Aposto que você deve ser tão burro que você não sabe nem tirar o rosto Ué? Filho, eu trabalho com marketing Com marketing? Isso Hum, e que que tem a ver? Vender pamonha? Com isso? Não, porque eu vou foder com você Ah, você vai... Você virou o que agora? É garota de programa? Na verdade Quem é garoto de programa no caso Se eu for foder você é você, né? Ah, nossa Você é um engraçadão agora Então, cara, o que eu... Tá com essa bola toda aí E você lembra que a moto eu não vou te devolver, né? Não Isso já tá resolvido Eu já falei com o advogado Ele tá aí na sua casa durante um exercício Ele tá chegando aí Aí vocês conversam aí Ele tá vindo... Ele tá vindo o que? De chegue aqui? Desde o dia que você ligou? É... É que você não entende de poucos direitos, né? Ele tem que fazer umas coisas antes pra eu levar pra você Ah, nossa Meu Deus Você acha que o advogado ia chegar e conversar? Você não tem que chamar alguma coisa dito pra fazer isso? Ou vai ser? Blá, 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 blá Não sei quem que deve ser mais esquisito Se é o seu ou seu advogado Ou sua namorada Seu namorado te largou, então? Não, ele voltou Só que tipo Mas eu não quero fazer mais nada comigo Prosto de você Eu não quero comer Eu não quero comer na internet E que que eu tenho a ver com isso? A namorada é minha? Não, mas você vai denigrando a imagem Ah Por exemplo assim Você, ó Você tem... Diz, né? Ser famosinho Nunca vi você em nenhum lugar Pensa Essas pessoas que ficam aí perdendo tempo Vendo seus vídeos chatos pra caramba Viram aqui na sua casa Atrapalhando É, mas se você tá falando aí que eu sou famosinho Mas nunca me viu em lugar nenhum Então acho que ninguém vai te encher o saco Não Não, porque eu entrei no seu canal de Youtube E eu vi que você tem uns dois milhões e três Sei lá, quantos milhões de inscritos Hum E é isso, cara Tipo assim, mas a minha família Eu sou bem reconhecido Londrina A minha família toda veio cá em cima de mim É, então Mas eu não te reconhecia E aí? Ué É a mesma coisa Hum Pra ele você não é nada Ah, entendi Então você veio aqui tirar foto então só pra guardar de recordação pra mim Ué Então beleza, então É beleza, beleza, beleza Era isso que eu queria saber Só isso que eu queria saber Não tô aqui pra ficar paparicando você por WhatsApp não Então beleza, se cuida E a MT-09 ali, ó Tá top Tá da hora a motoca, viu? Então tchau, filho Tchau, tchau, tchau É ele mesmo Ele que veio aqui Tava ali com a câmera Agora ele tá com a história que ele quer usar foto e vídeo daqui de casa Pra divulgar meu endereço Mas eu acho que isso aí não vai rolar Sabe? Tipo, não faz sentido Até porque muita gente em Londrina já sabe onde eu moro, não é verdade? Então, mano, eu não tô entendendo mais nada, sério Eu não tô entendendo mais nada O negócio é sentar aqui Ô Jack, vem aqui comigo Jack Vamos pensar Jack Que merda tá acontecendo Jack? Bom galera, eu acho que esse vídeo tem que ser encerrando por aqui, não é não Jack? Vamos lá voltar a brincar com a bolinha Nosso amigo aí falou que vai divulgar as imagens Não sei, vamos ver Enfim, tô com a consciência limpa Tô em paz com a vida Lembrando, pra quem não tem essa camiseta aqui ó Do canal Você encontra no meu site Que tá aqui ó, no primeiro link da descrição Outra coisa também muito importante Que tá saindo vídeo aqui todo dia 11 horas da manhã e 5 da tarde Todos os dias Então fica ligado Beleza? E também, pra quem não foi inscrito Se inscreve aqui Ative o sininho de notificações Pra você ficar ligadão Enquanto sair vídeo novo, ok? Dá like! É isso aí Bom, vamos indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima hein É nóis Valeu E fui! E aí